Pois é, pessoal, vamos falar de uma nova modalidade de roubo que surgiu lá em Los Angeles e que está cada vez mais comum por lá e que todo mundo teme que isso acaba se espalhando, que é a chamada flash mob de roubo. Vamos entender o que é essa história, essa notícia foi sugerida por Neneko, o historiador e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, eu não sei se você sabe o que é flash mob. Flash mob é um evento que o pessoal organiza pela internet e num lugar público e de repente o pessoal começa a chegar, começa a fazer um monte de coisa lá. Quando começou essa história, começou com uma coisa muito legal, uma coisa muito bem. Por exemplo, isso aqui é um flash mob que foi feito lá em algum lugar da Alemanha em que o pessoal começou a chegar, aí os músicos começaram a chegar como se não tivesse nada a ver, como se não fosse nada combinado, mas na verdade, lógico que foi combinado, só que foi combinado pela internet. E aí começavam a tocar uma música clássica e coisa e tal, no meio da rua e coisa e tal. Eu não posso, evidentemente, tocar o vídeo, porque senão daria infração de copyright aqui, mas estão tocando a Oddy Undying Frowned, da sinfonia, o quarto movimento da sinfonia, da nona sinfonia de Beethoven. Então, muito legal essa parada, com couro e tudo, que bacana. Então, realmente muito legal. Isso é o flash mob, só que o pessoal lá em Los Angeles levou isso para um outro sentido. Como é que eles têm feito lá? Uma multidão se reúne em algum lugar isolado, no caso aqui era uma loja de conveniência que ficava perto a um posto de gasolina. Isso é combinado em grupos na internet. Onde é que estão esses grupos, ninguém sabe direito. Tem alguns que são em WhatsApp, tem outros que são em fóruns da internet. Ninguém sabe muito bem, mas o fato é que o pessoal combina de chegar nesse lugar e fazer alguma coisa ali. Começa com uma festa, juntando um monte de gente lá. Então, é um lugar que normalmente é isolado, essa loja de conveniência. Aí você vê como é que ela estava aqui cheia de gente no dia. Eu vou tocar aqui o vídeo que foi disponibilizado pela própria polícia de Los Angeles. Então, foi um monte de gente lá no lugar e coisa e tal. E em determinado momento começou o processo em si, que nesse caso é algo muito menos cultural e coisa e tal do que a questão. Que foi justamente o pessoal fazendo o saque à loja. Ou seja, é uma loja em um lugar relativamente deserto. Sem ninguém por perto. O pessoal que estava lá na loja até fugiu. O que você vai fazer? Um monte de gente chega na loja. Começa a tirar as coisas. Você vai fazer o quê? Vai encarar os caras? Não pode, não tem como. Aí, no final das contas, o pessoal entrou lá, roubou um monte de coisa da loja e coisa e tal. E saíram antes da polícia chegar. Quando a polícia chegou, já não tinha mais nada nisso daí. Então, de novo, isso aqui é um exemplo que por um acaso eles conseguiram capturar aí na câmera da loja. Mas os caras pegaram o que eles queriam ali, dado o tempo, pegaram coisas caras, bebidas caras. Pegaram também um monte de coisa baratinha. Sabe como é que é a loja de conveniência? A loja de conveniência, a maior parte das coisas ali é baratinha, não tem nada muito caro. Mas, eventualmente, tem ali alguma coisa mais cara, coisa e tal, alguma bebida mais cara. E aí, saiu todo mundo, o pessoal entrou nos carros e foi embora. Tudo combinado pela internet, né? O pessoal já devia saber o horário de policiamento naquela região, o horário que passa policiamento. Então, fizeram isso no momento que não ia ter policiamento por perto. Aí, o vídeo é publicado na internet, muita gente coloca isso daí como sendo alguma coisa do tipo Ah, não, é justiça social, porque não, a loja pertence a um branco, grandes empresas e não sei o que lá. Vamos lá roubar a loja e coisa e tal, que é direito, né? Justiça social e coisa e tal. Eles vendem isso na internet realmente como se fosse um ato de revanche social e vão lá, fazem o roubo todo e coisa e tal. E depois, né, saem de lá com isso. Qual que é o problema desse tipo de coisa, né? Que esse tipo de coisa não é sustentável no final das contas. Tá acontecendo em Los Angeles, num monte de lugar, mas o que vai acabar acontecendo no final das contas é que muitas dessas lojas que ficam mais isoladas vão acabar sendo obrigadas a fechar as portas, porque não é sustentável você manter uma loja se as pessoas roubam a sua loja, né? Eventualmente, você pode ter seguro, pode ser que uma vez ou outra acontecer um roubo, não seja algo trágico, mas uma situação desse tipo, que os caras entram na loja e limpam a loja completamente e você simplesmente não tem o que fazer, é uma situação complicada. No final das contas, tira totalmente a capacidade de você manter o seu negócio vivo. E aí, o que acaba acontecendo? Esse pessoal pode roubar uma loja agora, pode roubar outra amanhã, e em determinado momento não vai ter mais loja para eles roubarem, porque simplesmente as pessoas vão desistir desse tipo de negócio lá, né? Isso ainda é ajudado pela lei lá na Califórnia, vocês sabem, foi aprovada aquela lei que, aliás, a Talíria Peroni quer aprovar aqui no Brasil também, de descriminalizar crime de menor valor. Roubo de pouca coisa não é considerado um roubo, não é penalizado, a pessoa sai livre. E, na verdade, já existe esse princípio na lei brasileira, né, se você for réu primário, mas o que ela quer fazer é deixar de ser crime totalmente. E aí, esse é o problema, porque, né, porque até roubar uma vez, você pode fazer isso, e de fato, se você for réu primário, nunca foi condenado por nenhum outro crime, aqui no Brasil, se for uma coisa de pequeno valor, você pode mesmo ser livre. Mas aí tem algumas vantagens aqui no Brasil, que é o seguinte, não há um valor específico. Então, vai depender do que o juiz julgar, se realmente foi algo que você pegou por que você precisava, isso não fez falta pra loja e coisa e tal, se ele achar que você fez de brincadeira, ele pode te condenar da mesma forma. E depois, é uma vez só, depois que você fez essa primeira vez, você já foi condenado, embora você não tenha pena, você já foi condenado, já tem uma ficha na polícia, a segunda vez que você fizer isso, você não tem mais essa possibilidade. Agora, o que acontece nesses casos é que, lá na Califórnia, o que está acontecendo nesses casos é que, como não tem mais penalização, isso vira uma profissão pro pessoal, né, o pessoal começa a roubar pra viver, porque não vai ser preso mesmo, não tem o que fazer, a polícia não vai reagir porque não é um caso de crime tutelado pela lei, a polícia não pode agir, então pronto, fica essa situação de roubo desenfreado, e a gente está vendo isso lá na Califórnia, com várias redes de drogaia, de farmácia, desse tipo de coisa, deixando de atender muitas cidades lá por conta disso. E aí, quem precisa, quem usa mesmo a loja de conveniência, quem precisa da loja pra comprar alguma coisa, não acha mais a loja porque a loja quebrou devido ao roubo do pessoal, né, e o próprio pessoal que roubou, roubou uma vez, talvez roube duas vezes, mas no final das contas isso não é sustentável, não tem como resolver problema nenhum dessa forma, né. Esse é o problema que o pessoal está vendo em termos de segurança. Qual que é a única maneira de você garantir segurança de um local desse tipo, que é um local relativamente afastado, um local que não tem policiamento com frequência, só tem uma alternativa que é você se armar, né. Só que na Califórnia, como em vários lugares mais progressistas lá nos Estados Unidos, é extremamente complicado você fazer isso. A gente viu um problema desse acontecer lá em Nova York, em Nova York circulou também um vídeo de um velhinho que foi agredido por uma pessoa, um suposto cliente dele. Nesse caso aqui, o rapaz está assaltando a loja, coisa e tal, e daí o dono da loja, que é esse velhinho que está aqui, em determinado momento consegue esfaquear ele, ele pega e esfaqueia o cara, e ele chegou a ser condenado por roubo, por assassinato e coisa e tal, ou seja, colocaram ele como o vilão da história, sendo que ele claramente estava se defendendo ali, né, com uma faca, não foi nem com uma arma. Agora, felizmente, pelo que está dizendo a notícia aqui, a acusação de assalto caiu, mas caiu agora, depois que o caso ficou público, muita gente falou sobre isso lá nos Estados Unidos. Em muitos estados americanos, essa questão, principalmente em Nova York e Califórnia, estados muito democratas, você ainda tem uma visão muito parecida com a aqui do Brasil, na verdade, que você matar um assaltante na sua loja, você matar alguém para se defender, é uma coisa crítica, você vai ser acusado de assassinato, você vai sofrer como se você tivesse outra alternativa no caso. Enfim, é muito complicada essa situação, está cada vez mais complicado lá na Califórnia por conta desse tipo de coisa, isso aqui não é um evento único, esse evento aconteceu de ficar registrado porque realmente pegaram a fita de vigilância lá, foi um caso à parte, mas isso tem acontecido com alguma frequência em várias lojas por lá, é realmente uma coisa preocupante. Essa visão da esquerda de justiça social, de que isso justifica você superar a propriedade privada, e que, ah não, tem que usar violência mesmo, esse tipo de coisa, isso é insustentável. Daí que a ética libertária entra e explica qual que é a forma correta de tratar esse tipo de coisa. De fato, existe muita injustiça social. A única forma de corrigir isso é com propriedade privada. Sem respeito à propriedade privada, não há nenhuma solução pacífica para a sociedade. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. e se inscrever no canal.